Dr. Pedro, primeiramente, parabéns em nome do Portal Onda Sul sobre essa premiação. Gostaria que o senhor falasse para a gente sobre esse prêmio da RGB 2023 que o senhor foi receber em Brasília. Obrigado, Wilson. Bom dia a todos. Esse prêmio da RGB é um prêmio anual que a Rede Governança Brasil homenageia entidades públicas, privadas, municípios, através do pronagogo e profissionais que fazem alguma contribuição, que trabalham em prol da governança pública, em prol da governança privada, buscando a compliance e as boas práticas na gestão. O que esse prêmio representa para o senhor? Esse prêmio é uma das maiores conquistas da minha vida. representa o reconhecimento do trabalho, me dá mais vontade de trabalhar em prol da governança e eu fiquei muito feliz de ter sido escolhido entre os coordenadores como o melhor coordenador de comitê de 2023. Isso é uma satisfação para o senhor, para a família toda e para a comunidade carmilitana também, né, Dr. Pedro? Não, minha família ficou muito feliz, realmente é uma satisfação. Espero que seja bom para a sociedade, que a sociedade de Carmo de Rio Claro também seja homenageada, que traga alguma contribuição, alguma melhoria para a gestão pública do nosso município, que no futuro a gente consiga ter a aplicação da governança também no nosso município, igual várias cidades já tem. Isso é um passo importante para o senhor no crescimento ainda, a questão da advocacia também, Dr. Pedro? Sim, é um crescimento, é uma área que eu gosto muito, é gestão pública, o poder legislativo principalmente, né, então realmente é um crescimento muito grande, eu estou fazendo muitas parcerias, estou tendo muitos contatos, já fui convidado para dar palestra em Palmas e Tocantins, em agosto eu dou uma palestra para o Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, realmente está sendo muito bom. Conheci o ministro do TCU, pessoalmente já conversava com ele por videoconferência, o ex-ministro da Saúde, o Nelson Teres, então está sendo muito bom sim, profissionalmente, para crescimento sim, e para aquisição de conhecimento principalmente. Dr. Pedro, para os leigos, o que é o Pronagov? O Pronagov é um programa que é feito, é mantido pela RGB, que é a Rede de Governança Brasil, e pelo IGCP, que é o Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Pública. É um trabalho feito, que foi desenvolvido pelo ministro do TCU, o Augusto Dardes, a presidente do IGCP, que é a Cristiane Farinon, e ele se trata de um trabalho voluntário, onde mentores técnicos especializados em governança pública, de diversas áreas, gestão de risco, licitações, gestão de pessoas, elas passam esse conhecimento da governança para que os municípios possam, principalmente as administrações, possam introduzir essa governança no município, visando o que? Economia aos cofos públicos, maior resposta para a população, maior transparência, e tem sido muito bom. Capitólio, por exemplo, depois que teve aquele acidente, que desabou lá um pedaço de barranco na represa, eles trouxeram a Rede de Governança Brasil, fizeram um programa de governança pública, eles foram homenageados pela RGB do ano passado, e esse ano eles receberam um prêmio internacional. Três Pontas foi destaque, Uberlândia já tem o prêmio, João Pessoa, então, Salvador ganhou, o prefeito João Pessoa ganhou como melhor gestor do ano. A prefeitura João Pessoa, de Salvador, ganhou como a cidade que teve mais efetividade em crescimento, em governança, no ano de 2023. Três Pontas, na categoria, que é o tamanho da população, também ganhou, e assim várias cidades. Esse ano eles conseguiram fazer para, se eu não me engano, 20 municípios, mas tem 800 municípios esperando. Isso é uma forma de estar também auxiliando prefeituras e câmaras municipais na questão do estado de Minas Gerais, doutor Pedro? Sim, Minas Gerais tem a cidade de Arinos, que é exemplo, que é o Capitólio, agora Três Pontas, Uberlândia, é muito bom sim. Para prefeituras, porque a governança, ela seria uma medida preventiva. E o meu trabalho como coordenador do Comitê do Poder Legislativo, é criar também uma maneira para introduzir, tanto na gestão da Câmara, da Câmara, como para criar ferramentas para melhorar o trabalho dos vereadores. É uma coisa a longo prazo, mas a gente espera que a partir de mais próximo a gente já comece a fazer também a mentoria nas câmaras.